Quanto mais ela mete, fode Quanto mais ela fode, mete Mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Quanto mais ela mete, fode Quanto mais ela fode, mete Mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Então vou dar uma empurradinha Quanto mais ela mete, fode Quanto mais ela fode, mete Mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Quanto mais ela mete, fode Quanto mais ela fode, mete Mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Mete, mete Eu vou dar uma empurradinha Quanto mais ela mete, fode Quanto mais ela fode, mete Mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Quanto mais ela mete, fode, quanto mais ela fode Mete, mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Eu vou dar uma porra de Expansão de domínio Mete, mete, mete Quanto mais ela mete, fode, quanto mais ela fode Mete, mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Eu vou dar uma porra de Quanto mais ela mete, fode, quanto mais ela fode Mete, mas a bunda dela cresce, oi mete Mete, 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 mete Eu vou dar uma porra de... Quanto mais ela mete, fode, quanto mais ela fode, mete, mais a bunda dela cresce, oi mete, 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 mete Quanto mais ela mete, fode, quanto mais ela fode, mete, mais a bunda dela cresce, oi mete, 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 mete Eu vou dar uma empurradinha OI QUANTO MAIS ELA METE FODE QUANTO MAIS ELA FODE METE MAS A BUNDA DELA CRESCE OI METE 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 OI QUANTO MAIS ELA METE FODE QUANTO MAIS ELA FODE METE MAS A BUNDA DELA CRESCE OI METE 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 Eu vou dar uma empurradinha